Parashah Tashavuah Lá em cima Parashah falou pra Moshe Desce, porque o seu povo Tá fazendo idolatria Tá fazendo abudazará Moshe falou O que que tá acontecendo? E a casa de Parvul, a Shem falou Eu vou destruir todos eles Eu vou fazer um povo inteiro através de você Eles tem a nunca dura Eles são teimosos Não gostam de puxar de orelha Então eu vou fazer com você destruir eles Moshe Rabbeinu tentou argumentar Com a Shem, pra fazer com que A Shem não destruísse o povo Ildê E ele falou, de acordo com Algumas opiniões, a Shem Vamos supor que você vai destruir todo o povo Todo o mundo O que que os egípcios vão falar? Que Deus O Deus de Israel Fez dez pragas Matou os primogênitos Tirou todo o mundo Do Egito, abriu o mar E fechou o mar pra quê? Pra matar todo o mundo No deserto Eles vão falar O que? O Deus do deserto É mais poderoso Que o Deus de Israel É mais poderoso Que a casa de Baru A Shem falou Moshe Rabbeinu Se você matar a gente aqui Vai ter que ir do La Shem Vai ter ter tratamento do seu nome Seu nome é Kadosh O nome é santo Ao invés de fazer que Dusha Chame certificar o seu nome Podemos colocar um exemplo muito Simples pra poder explicar O que que é esse Rilu La Shem Que ele tá falando O Xerabeinu Vamos supor Que tem um rei O rei de um vilarejo Não muito grande Não muito pequeno E tem o seu palácio O rei tem um filho Seu filho preferido Enquanto isso Lá de fora Das muralhas Do castelo Tem crianças Prebéias Que tão brincando na lama Tão sujando um outro Tão gritando um com o outro Seria bons modos A vista do rei O filho O único filho do rei O príncipe Dele Que vai pegar a coroa Tá brincando com os prebeus Lá de fora da montanha É lógico que não Do mesmo jeito Do mesmo jeito Isso tudo É o problema do que Lula cheva Desgradar o nome de Akadu de Baruhu E vão Desgradar na frente de todas as pessoas Todos nós Somos filhos do rei Aí a gente tem que saber Que a gente tem que estar dentro da muralha Com Akadu de Baruhu Somos o filho preferido dele Ele deixou de destruir a gente Pra gente certificar o nome dele A gente tá aqui pra isso As pessoas sabem da onde a gente veio Vamos se comportar Com que elas saibam Quem é o nosso pai Que somos o palácio Somos a família real Se a gente estiver numa fila do banco Na fila do supermercado No trânsito Estacionar Vamos lembrar O que o filho do rei faria agora? O que seria bonito aos olhos do rei? O que seria feio aos olhos do rei? E vamos sempre Optar pela opção boa A opção de fazer a vontade de Axel De santificar o nome dele E assim Trazer a Gila E a fim dessa era Pra trazer machia Bem da vida Nos nossos tempos Amém Amém Kedi Heratão